Agora sim, bora vai dar gole, gole no gole, bora ver até onde a gente consegue sobreviver. Eita Chico Blade, sexta-feira eu tô lá no inferno. Ah, eita porra meu, fodeu. E vai ser até quando? Até quando? Pra sempre. Pra forever. Pra forever meu amigo, e quem vai comandar a pica sou eu. Ah, lost. É assim mesmo, bora. É a life. É a life. Não é o diabo do nada. É. Bora menino, pula essa merda aí, gole. Bora, gole. Então eu começo com kit médio, não começo com nada. Beleza. Como é que ela pula, dá rolamento, tu lembra? Eu não lembro não, acho que não tem não, velho. Ih, rapaz. Olha aqui, seu cachorro. Ó, achei o kit médico aqui, ó. Sei nem como é que marca as coisas, mas... Ah, é no T. É no T. É no T, é isso aí. É Chico Blade, mano. Descobri, descobri agora, hein. Zappa, é juiz. Pô, vem pegar as coisas aqui, seu bosta. Pegar o que? Pegar aqui. Instalar as coisas, peraí. Instalar o que? O básico aqui. Tem uma, precisa de uma cerca elétrica aqui. Peraí, parceiro. Deixa eu... Tá olhando as coisas aqui. Cadê, 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 cadê? A cerca é bem aqui. Ah, tá, peraí. A caminha é nojenta, bora. E outra bem aqui. Aonde? Ah, beleza. Vai que eu tenho um dinheiro pra outra? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Isso era fácil. Aqui eles vêm! Não, não é? Não, não é? Ah, tá com as caixas? Toda a sua prática pagada! Lá de armazenamento fresco! Agora é juntar dinheiro, né? É. Na verdade agora é liberar o... Ah! Tá ligado? Liberar o quê? O cadeadinho aqui de arma nível 2. Ah, tá. De 150. Eu vou liberar então, viu? Certo, libera aí. Que aí na próxima eu vou comprar arma. Pronto, beleza. Deixa eu ver aqui... Fuzil de precisão... Arma de combate, que isso? Que arma é essa? Oxi, essa arma é nova! Arma de combate onde? Ok, pô! Essa arma aqui, ó! Aqui, ó! Que eu tô na mão, ó! Vou te dar aqui, ó! Ah, sim! Eu tô ligado! Ela é tipo uma... Uma shotgun! É, não! Ela é tipo uma mini granada, lança granada! Ela é forte! Será que presta? Rapaz, ela é boa! Foda que ela não funciona com a minha caixinha, velho! Ai, é! Ela já é exclusivo! Ela é nível 3, pô! É, eu tô ligado! Será que presta, velho? Tu pegou ela? Não! Desbloqueei e veio! Poxa! Foi! 15 segundos, velho! Vou usar ela aqui um pouquinho, aí se eu gostar... Ah, não! Pô! Tu comprou foi a arma... Secundária, não foi? Ah! Foi! De nível 2, tem que comprar nível 3! Pois é! Pra ter comprado era o cadeado, por isso que achei estranho! Mas usei ela aí, ela é boa! Ela é forte supor! Mas ela é nível 3, pô! Ela tem 3 tracinhos! É, ela é nível 3! Deu sorte de ter vindo ela! Ela é forte supor! Muito forte em B! Demora pra porra pra carregar! Ei, como é que bate no zumbi que tem? Dá o facão! F! F! Eu acho que ela é de curta distância, não sei! Não! Acho que é uma distânciazinha boa! Estou usando a arma fresca! Muita eles abaixo! O ruim mesmo dela é isso! É que não funciona com a minha caixinha! É que ela é muito forte, pô! Pois é! Ela já é muito forte! O ruim é que vai ter que comprar a caixa de munição, tá ligado? Não tem nada não! Bora ver se vale a pena aqui! Se a pessoa não me exige! É que ela é um fato de pescar, que é menos de um xuxo de Judy! Você está no meu mundo agora! Se a pessoa não me exige! Vá! Você está no meu mundo agora! Ave! Veja, vá! Que merda viu Pois é Acho que ela é tão apelona que os caras não permitiram isso É, exatamente Pois eu vou comprar uma caixa de coisa aqui então achei Tu vai ficar com ela é? Rapaz Tu tem 4 de gold ai Eu tenho 150, tu acha que ele vale a pena? É, compra o cadeado aqui porque eu preciso de arma que presta Tá, pera ai O cadeado né Ah certo Pronto, comprei Mas se bem que o outro é fuzil de precisão né Pois é Interessante também E agora eu vou ficar sem munição seu safado Só se eu Ah pega uma arma que presta, pega a bucup ai ó Pega a bucup ai ó Qual a melhor? Espingarda de assalto ou arma de combate avançada? Eu não sei né É isso Eu ficaria com a bucup Que é a que eu tava? Não Não, essa outra aqui do lado Zé por cê Ah pô, a diferença Ah certo A diferença é porque essa aqui que eu tô Que é uma escopeta Ela pega a munição especial Sim, exato Aí tem essa bucup ai Vou ficar com a bucup mesmo Vou ficar com a espingarda Rapaz, mas eu quero experimentar aquela arma ali Ela tem cara de ser boa bicho É pô É boa É doido Bora gole 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 Ixi Munição de pistola não é restaurada não Não Você pode discutir Não Ah, sabe Próximo dia! Próximo dia! Do lado a porra! Ai! Reloading! A shot ganha boa mas não... Qual? Tu testou? É que eu estou usando aqui a shot ganha boa mas não vale a pena não. E agora? Vai ter que comprar mais arma. É... Se ele escolhe, eu vou pegar. Tu vai ficar com essa ai ou com o Bukuk? Nem sei, então tu faz, sei lá. Vou ficar com esse Bukuk aqui. Fica ai. Parece que é um esconderijo. Coloque um autoturret! Tinha até me esquecido como é que usava pistola já. Tinha até me esquecido como é que usava pistola já. Tinha até me esquecido como é que usava pistola já. Tem que voltar, né? Tem. Fica lá do outro lado, eu vou ver se eu fico desse aqui e ver se vale a pena. Vale nada! Vale não. Essa tática ai... Pode esquecer. Só se fosse dois médicos e dois reparadores. Exato. Não. Não. Tem que proteger aqui. Não. Rapaz, essa... Essa... Sniper aqui é boa, mas... O desespero meio... Ah lá, o desespero é meio ruim. É ruim, viu? Mas que com um tiro ela mata. É. Vamos se organizar agora. Boa trabalho. Você nos trouxe um pouco tempo. Passe e cheque suas defesas. Você melhor se arrumar. Outro espalho está quase em você. Não. Não, não. Por não resta a aula de pistola. e aí compra alguma coisa rapaz só se for pra botar lá na base fica aí desse lado aí que eu fico aqui aí tem muita caixa e dá para sobreviver e aí bicho começa a ficar difícil quando o cara tem que ficar com um negocinho elétrico no ponto o o o E aí Morre, pichu, job, é isso, pôr Que foi? O Miserath tomou o kill em 5 tiros O que foi? O Miserath tomou o kill em 5 tiros E aí E aí E aí E aí E aí O que é que é isso? Susto, filha da puta! Que engraçado! Nem me lembrei dessa porra! Se tivesse pulado em mim eu ia dançar. Vamos ver eles se passarem por isso. 10 segundos. Outer turret set. Keep your eyes peeled, something's off. Reloading! Mourning them down! Outer turret set. O mestre está vindo aqui! Miserável ratão... Por trás! Não vá atrás! Vamos lá, você sogra de f****s! Reloading! O que é isso? Aqui ó, lado esquerdo. Cadê? Cadê? Epo, essa escopeta aqui é boa. Porque ela é concentrada. Essa mini granada aí, né? Ela é concentrada, pô. É, pô, ela é forte, ela é forte, pessoal. Um pouco ruim dela é isso. Tem que botar uma defesa na base, ó. Sim, agora é base. Agora é base, papai. Cuidado. Há um escondido. As torretas logo. Esses soldados em merda, é mesmo que merda. Autoturrette correndo. Vamos voltar, vamos voltar. Se os bichos nasces aí, nós estamos mortos. E os botes? E os botes? E os botes? E os botes? Eu quero uma pichinha pifo. Ah, foi aqui, do meu lado. E agora, tá faltando mais alguma coisa aqui? Ah, por hora não, agora é básico mesmo. Beleza. Tu tá usando aquela arma que explode, aquela granadinha? Tô, tô gostando. Vou dar uma upada nela aqui. Tu comprou caixa de munição pra ela? Comprei. Eu tenho uma jogada. Estimboost. Found a reaper. Reloading. Tem. Tem. E aí E aí E aí E aí E aí Como é Meio escuro, não, o marrom é meu Esse aqui é? Não, o marrom é meu né bonito Oi Vou cuidar o outro game Sim É Ele não abre, é só o botão O BR, o BR O que é isso? Um momento Ah Oh meu Deus Eu pensei que ele nunca iria agora Cova-me, desligue-me Ih, rapaz O que foi? Não, a bichinha pifou aqui Quase Base, né Base Base Rapaz, as torretas Pelo menos aqui Era pra gente ter a liberdade de colocar as torretas Pois é, pô É ridículo isso aí Não dá mais pra construir É Coisinha elétrica Agora é só a ecoagem O jogo ia fluir muito mais se tivesse essas porra aqui Bora Bora Na próxima a gente vai lutear atrás de C4 Pois é, eu não vi C4, não vi arma especial, não vi nada Pois é É porque não dá tempo mesmo não Porque não é só dois assim Pois é Tem que ficar um montando e o outro monteando Pois é Pois é Ah, essa metralhador estacionário aí todos usam agora não, viu? Ah, só botei mesmo pra... Usa só lá pra ordem 17, pô Na próxima vez que a gente voltar aqui provavelmente É, mas é sempre tentar sobrelever só na missão dele Aham, sim sim Porra, meu irmão, que diabo esse bicho Aham, que diabo esse bicho Aham, meu irmão, vai se fuder daqui Aham, 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 vai se fuder daqui Agora não é mais aqui não né, eu acho. Ou é, é, lutear né. Bora. Porra é foda. Ó tem uma 12 zona aqui ó. Aonde, 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 aonde. Ah beleza, pega. Tem caixinha de equipamento. Ah esse ai pode pegar. Caminho tão leite diabo. Certo. 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 Agora o Tetsuco também é Tetsuco. Sei lá. Certo. 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 Ah, a metralhadora aqui já foi. A 12? Não. A estacionária pifou. Como já que pifou? Explodiu. Acabou a munição. Tu usou, monstro? Não, pô. Tô falando automático. É, automático. Eu vou te ajudar. Doido pra morrer, é foda, viu? Foda. Só aí, tô dizendo... Eu tenho que dar mais amul. Mourinho, de amul. É foda. Quando chega no 10, eles fazem isso aí. De proposta. De proposta mesmo. Não, tá agora lá pro outro lugar lá. Foda. Não vai agora não, não vai agora não. É, pô. Vai terminar agora. Vou botar... Não, tô dizendo pra... Aqui tem um tempinho pra chegar lá. Ah, sim, eu sei, sim. Vou botar aqui um estacionário. Rapaz, não tem um kit médico nesse tolete. Ah, tá vendo? Ó, a arma especial aqui. Tem um kit médico aqui ó. Cadê, cadê, cadê? Marquei, marquei, marquei. Tá vendo não? Tô aqui ó. Ah, tô vendo. Vou curar o show aí eu ganho vida. Tem outro bem aqui ó. Marquei, marcai. Tu tá ligado que o teu é kit médico, né? Não é pistola, o teu equipamento. Não, o meu equipamento ele só deixa invisível. O cara invisível cura um pouquinho. Só isso. Ah, entendi. Quando o cara tiver deitado ele levanta o cara. Certo. Manda show. Eu não vou esquecer o que você fez. Ó, ganhei outro kit médico. Boa demais. Perdoe, moto tem um trials e um passe. Está brincando ali ó. Eu tô indo, vou gastar isso aqui. Já conseguiu matar o militador? Matei já. Olha os caras bicho, é foda. O bot faz de propósito. Está ali, estacando ali. No meio do mundo. Acabou a minha munição, vou ter que comprar a caixa. Pois é, o ruim dessa arma é isso, velho. Vou me ver com a pistola aqui, já deve estar acabando. Não, acho que não. Vou nessa. Mas não, já está acabando. Cadê os dois minutos? Vamos para a cerca daí e colocar lá na base. Vamos lá. 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 A rampa aqui tá? É porque é bom ter uma equipe desse lado aqui pra proteger esse portãozinho, né, velho? Pelo menos um. 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 Pelo menos. Pelo menos um. 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 O que é isso? Acabou a munição, pegar A melhor arma aqui é a grenade launch Pra controlar essas ordens aqui Não é muito, mas é o que temos Acabou 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 Aqui já está bom É Porque senão a gente vai gastar Quando precisar Não vai ter Oh meu Deus, esses bot estão aqui comigo, bora pra cá se é você E aí O que o que ele fez? Oh, o ninguém derry todo Eu não quero dar O que é isso? O que é isso? Eu vou sair! Eu vou sair! Eu vou sair! Seja o que é isso! Fique-se resumindo e cheque suas defesas! Você não tem muito tempo! Reload! Nós temos Zeke chegando pelo hangar! Fique-se lá! Rapaz, espera aí! Vamos instalar as defesas aqui! Essas meds vão ajudar! Se bem que aqui nem vai pesar muito não! Não, né? Não, eu já vou botar... Porque eu acho que precisa que essa grade aqui... É, só essa aí mesmo! Pronto! Beleza! Aqui já tem muito! Vai começar a perrear lá! Nenhum dos portões caíram! Que a gente dividiu! Ficou bom certo! Bem que tem bicho! Usando uma pistola de steam! Ele não está escondendo mais! Tem até um fuzil aqui! Isso deve ajudar! Muito obrigado! Marquei esse bicho! Bicho, agora eu já passei! É! Ah, meu amigo! Agora o tempo está começando a correr! Lindão! Pensamos o quê? Não dá mais não! Meu cheque é o quê? É! E as defesas aqui tudo caem! Os arame tudinho! Eles vão se manter bemасть иде goodbye! E ai não! Nada, nada, nada! Para tudo vai para! Para tudo vai para! PUNS! Para! Right umaaviada! Para tudo vai kaikki! eu tô falando tô falando que é sacanagem por dois nem se dá o comando ele não vem eu tô falando que é sacanagem Na base, tirar na base, eles caem... Vasculhe os corpos marcados, rapaz, o gado é que vai... Eu acho que a NP foi bem... Essas duas desgraças vêm aqui... Bom princípio, meus bons amigos! Vamos ver eles se passarem por isso! Depois vamos tentar chegar mais cedo e ver se esse bicho fica aqui... Tentar chegar mais cedo... Os botes são foda... Ah, entendi, entendi... Sim, sim... Tem cerca elétrica em reserva? Tenho... Vamos ver, vamos ver... O que é isso? Nós temos um bolo! Não tem mais torredos aqui. O que é isso? 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 Vamos restaurar as defesas aqui, não? É. Vamos usar o arame mesmo. Vamos lá já está bom. Vamos usar o arame que segura aqui. Eu vou colocar alguma defesa por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. essa aqui e deixar a base aqui. Tem quantas turretas lá? Ou diga aquelas metralhadoras manual? Acho que tem 3. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Beleza, tá bom. Agora. A gente tem que deixar uma elétrica no ponto. Rapaz? Será que a gente já usa arma manual aqui? Bora, V. Tu tem arma pesada aí? Tem. É. Tem. 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 Eita que tá inflamado Eita cerca da rampa que fofo, pudeu Eita porra Eita, espera não Tá acabando Ah, restaurei Tá acabando, tá acabando Não dá pra gente se dividir não Oh, sejam tá não Tá não Aqui Porque senão o bot se perde, eia cagada Os bichinhos ficam tudo nervoso É, deixa eu ver Grade, 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 grade urgente Grade e cerca, cerca bem que onde a gente tá, pifo doce Eu quero uma boa hora pra uma arma pesada aparecer Eu vou botar essa cerca aqui Não tem uma arma pesada aí dentro não Desse negócio aí Não tem nada É, eu estou liso agora Não vai dar tempo não Essa bichinha corre lento Eu preciso comprar arma pesada, senão não dá não Serra elétrica é molecaio É molecaio É molecaio É molecaio É molecaio Eu tenho que pegar mais arma Eu tenho que pegar mais arma Caralho O que é que? Você está usando pistolas de espécie É isso aí, pô Segura, segura Segura Usa o negócio disso Agora fodeu mesmo É molecaio É molecaio É molecaio Tentando Caralho, o portão! Pronto, precisou ficar bom Estão batendo lá! Miserável Destrui já Agora é minha bomba Tem cura aí? Tenho, cadê tu? Eu vim aqui Para, miséria Vem kit pra mim Ah, mano, vamos ver Caralho, né? Começou a P.R.A. valendo aqui Caralho Caralho Veja 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 Beleza Tem cura bem aqui onde eu estou Cadê? 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 Marquei, marquei Ixi, bora voltar Se não o bot se pede Nem comprei o... A eletrica extra Vou comprar agora Ei, papai É agora Segura Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Não sei Não sei Tá certo Felipe vou Tu vai botar? Não Vamos jogar E agora papai? Ele é um estrola. Vem embora, menino. Caraca, você tem cura aí? Tenho, cadê Tulando aqui? Tô aqui na loja. Tá faltando o arame, né? Calma. Tá logo o arame aqui, que eu sei que... Arame, papai, arame. Hidrata, eu vejo um hidrata. Meu Deus, eu sou Terry! Caraca o arame, sete! Caraca o arame, maroto. Caraca o arame, me arame! Caraca o arame, sete! Caraca o arame, sete! Caraca o arame, pequena! Caraca o arame, clamaca o arame! Autorret sh Sally Jamden! Pode ficar na torreta, viu? Vai precisar! Peço olhar! Ah, meu Deus, eu caí, eu não deixo tudo em mim. Tá na torre, não tá? Tá na torre, eu não deixo tudo em mim. Eu caí. Torreta, 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 torreta. Agora a gente vai ter que começar a ter torreta de reserva. Torreta reserva. Tá acabando, tá acabando. Tá acabando com uma rolada grande aí. Fala. Fodeu. Abriu as portas da merenda. E olha o Goldzinho velho que a gente tem. Boa, Vinci. Meu bom inimigo. Flaque-a agora! Porra, velho, preciso de arma pesada, velho. Sem que ser comprado, né? A pinça tá no arame, nojenta. É mesmo. O tempo tá bom. Ah, botei só do arame aqui e foi-se. Ah, tá bom. Bora pra lá, foi-se. Ah, eu morri. Morri. Ah, não vou. O que foi? Um B. Só que... Não pegou, miserável. Esse hipote não serve pra bosta nenhuma. Quando é pra andar, não anda. Bora embora, bora embora, só corre. Só vai pra lá. Ligeiro, meu amigo. Ligeiro, meu amigo. Por baixo, bem aqui mesmo. Eu vou me curar agora. Caramba. Dourada. We lost. Ixi, nem é por aqui. Eita, foda que a gente tá se arame ali, ó. Pode ser preparado. Agora, papai. Agora. Pau. Tá, vai. Lógico não temo tempo de voltar a morrer te, hein? Minha Minha segunda onda Vai lá Eita, ainda vem a segunda onda Minha segunda onda Minha segunda onda Falta pouquinho né Bora restaurar a defesa Ou tem mais Tem mais Toda a sua prática pagou Tá muito bom Bem... Dinheiro em rei... Ficou essa miséria ai, batendo no portão Você melhor se acertar! Outra espalda quase está em você! É o que nós temos Pronto, mas tá bom demais Não, não quero mais Eu quero passar da 36 Quiet aqui Riza, por que você está na terra? Sim Eu vi um grande! Deixa eu voltar, que é 10 Bata o miserável ali Dá? Já não, ó Caralho, tem que ir lá Vai, vai lá Cuidado, tem que ir lá Ih, estou passando assim daqui Vai, vai Vai, vai Isso ali Putz É É Dá não, né? Pra ir Dá não Já é We lost Meu Deus NOOOOOO Já é Angus O O O O O É É É Melhor tu pegar outra arma mesmo, velho Pra tu pegar minhas munição É Eu matei mais Pode olhar aí Sim Foda-se Morra Nego Nego F*** 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 直 F*** F*** Arma avançada, essa bem aqui F*** 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 É, meu amigo, agora é hora de dormir. Foi bom, mas eu cheguei até a 34.